Música Bem amigos do Youtube, estamos de volta com Pokémon Quest e devo dizer para vocês, vocês venceram, vocês venceram. Esses últimos 4 vídeos, depois que eu retornei com o G de Pokémon Quest, eu gravei tudo num dia só, crente, crente que ia abafar e realmente vocês viram, vocês devem ter visto, eu me ferrei. E li todos os comentários das pessoas falando, vou usar my jump, book up, hit healing, bota essa porra aí, portanto, vai se fuder, coisas do tipo. Não, mentira, não foi tão exagerado assim, porque meus inscritos são muito educados, vocês são muito educados. Aliás, obrigado por estarem se inscrevendo no meu canal, eu não vejo tantos inscritos assim aparecendo durante muito tempo, então, eu assumo que seja por causa do Pokémon Quest, comentários estão vindo para os vídeos de Pokémon Quest, visualizações, então, se você quer dizer alguma coisa, vocês estão gostando do conteúdo, apesar de eu estar meio que travado aqui. Mas, tudo bem, tudo bem, atendendo a pedidos e um apelo meu, né? Temos aqui um my jump, né? Ele veio muito por acaso, sério, eu não fiz receita nenhuma para tirar o my jump, né? Vocês estão vendo aqui, ele veio, esse my jump aqui, né? O set dele, os golpes, vieram assim, né? Com o book up, né? Que vocês clamaram tanto, submissio, que eu não uso tanto, eu uso mais o book up com essa pedrinha aqui, o sharing stone, né? Sheron stone, né? Sherry stone, né? E, bom, ainda não tive a oportunidade de colocar pedras douradas, prateadas nele, só porque eu reciclei muita coisa aqui, vocês estão vendo aqui, eu tenho pouca pedra aqui agora, né? Tenho muito box vazio aqui, eu fiz uma limpa praticamente, é, ontem eu fiquei praticamente treinando uma chopper, né? Niso 31, né? Então, foi um rolezinho para poder treiná-lo, para poder fazer meus vídeos e ver o que vai dar com o tal do book up. De resto, eu mantive a Lakazan, porque a Lakazan, né? Mas vou mostrá-la aqui, é o Saibin ainda, né? O único op-sícico que ele tem. Ahn, o Witchlet stone e o Shadow Ball, que eu acho foda pra caramba, com esse Broadblur stone aqui. O debuff de defesa eu acho sensacional, cara, eu acho sensacional. Eu acho que, em conjunção com o book up, tem chance de ser muito mais efetivo, até porque, né, o meu machamp, quando vocês podem ver aqui, eu vou mostrar, É, ele não tem slots livres, né? Só pra um, uma pedra, né? Então, eu não posso colocar três sharing stones e, na... Eu odeio me formando, eu odeio me formando, então... É, ainda não chegou a oportunidade de fazer aquele set todo metazão e tal, até porque, é, as pessoas que me acompanham mais tempo sabem que eu detesto esse negócio de ser meta, mas, vendo o quão frustrante tá sendo essa experiência, no ponto que eu cheguei nesse jogo, Ahn, me fez acreditar que... É, eu não tenho escolha, eu vou ter que ser meta agora. Tá aqui o meu Blastoise com um Wackstone que eu tirei por acaso, que eu peguei por acaso, treinando meus pokémons e... Will Pull, porque, né, não tem outra alternativa, gente. Foi mal. Vou matar o Blastoise, porque tá aí desde início e é o que tá de nível mais alto até agora, então... É, ver o que vai acontecer, né, gente? Chega de falação. Agora vamos enfrentar o Gengar. Vamos pro Gengar. Eu quero o Gengar. Eu quero o Gengar. Vamos pro Gengar. Vamos lá. Agora vai, gente. Agora vai. Eu sinto que agora vai. Eu espero não me teleportar, mas... Já saio metendo Shadow Ball. Cara, esse Wack Wackstone no Blastoise é muito legal. Apesar de aumentar o tempo de duração do... Aumentar o tempo de duração do cooldown, né... Cara, dois Waterfalls seguidos são muito bons, cara. Um Gastro aqui. Eu espero que ele não exploda. Hum, droga. Viveu o suficiente. Oh, fiquei paralisado. Mas tudo bem. Por mais não, Machin. Cara, esse Hit Healing, graças a vocês, tá sendo muito bom, cara. Olha só. Eu tô vivendo agora. Eu tô... Me dando super bem agora. Agora é o Magneton, né? É, o Magneton. Olha isso, gente. Olha a facilidade que eu tô encontrando. É ridículo. Olha isso. Que... 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 Ele tava com o HP cheio. Por quê? Não entendi nada. Mas eu sei porque ele é água, né, gente? Então, é. Vamos relevar. Bom, meu... Minha Champion não tem Hit Healing, né? Então... Olha isso, cara. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Hum... Electrode. Isso é ruim. Meta de pé, meta de pé, meta de pé. Uh! Sério isso? Não. Não, não vale isso, gente. Porra. Cara, eu vou esperar meus Pokémon reviver. Eu não vou... Eu não vou enfrentar o Ganga com a Champs. Ah, falar sério, cara. Eu não quero enfrentar o Ganga agora. Eu não me recuso. Eu não me recuso. Maché, vai se recuperando que você vai ser super importante. Não! Não, 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 não. Por que vocês lanceram lá, cara? Ah, merda. Ah, foge, Maché. Não, não, não. Como você foi parar aí? Mete pé, mete pé, mete pé. Mete pé. Você não tem que conseguir enfrentar ele sozinho. Olha lá, o Casal vai reviver. Ah, fala sério, cara. Olha, o Blastado reviveu. Ah, droga. Não, 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 não. Oh, my ship. Não, 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 não. Ah, droga. Ah, mete pé, mete pé, cara. Cara, cara. Não, não. Alakazan, sai. Não, não. Eu sei que você não sabe fugir, mas saia, por favor. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Sai, Alakazan. Sai, Alakazan. Não! Ai, meu Deus. Não sei como você está sobrevivendo, mas sai. Sai, Alakazan. 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 Alakazan, mete pé, por favor. Nunca te pedi nada. Hit healing. Hit healing. Ai. Ui. Vai, mete pé, mete pé, gente. Não, não. Ai, meu Deus. Só sobrou o Ganga agora. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Mete pé, mete pé, mete pé. Mete pé. Mete o pé. Não, 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 não. Não, não, não. Enfrenta ele. Agora mete pé. Eu não sei como, mas... Ah, droga. Não, não, não. Ai, meu Deus. Não, não. Não, meus pokéons estão dormindo agora. Ah, merda. Meu Deus. Estamos conseguindo. Gente, pode ser agora. Pode ser agora. Não, não dorme. Não dorme. Conseguimos. Conseguimos inscritos. Caralho, eu não costumo chamar vocês de inscritos, mas... Oh. Meu Deus, eu não acredito. Nós conseguimos, gente. Eu não acredito. Machamp, você é herói. Você é super herói. Eu sabia que isso ia dar certo. Graças a vocês. Vocês são foda. Vocês são foda. Ganhei a estátua do Arbok. Que estátua feia da porra, né? Tudo bem. Ah, meu Deus. Conseguimos, gente. É isso aí. É isso aí. É disso que eu gosto de ver. Agora só nos resta uma ilha. Ah, tem a quest aqui. Gente, valeu pelas dicas, cara. Vocês foram foda. Agora eu tenho três charing stones. Posso fazer... Eu posso pegar isso aqui? Não, não. Agora eu posso fazer aquele set roubado lá do... Do Machamp. Mas, infelizmente, eu não tenho um Machamp com três slots. Pra charing stone. Então... Vamos deixar como tá. Em time que tá ganhando, não se mexe. É como dizem, né? Então... Vamos fazer assim. Vamos aí. Ah, não. Não, 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 não. Mais tarde. Meu Deus. O Windows tá pedindo pra reiniciar meu computador. Mas eu não quero, porque eu estou gravando. Não há como. Que machência aí. Será que ela vai fugir, hein? Vai, mete porrada nela. Mete porrada. Eu não tô nem aí. Ih, nossa. Tá tirando nada dos meus... Tá cercada. Vai, gente. Vai, gente. Vai, tá cercada. Tá cercada. Beleza. Beleza, beleza. Finalmente, matamos uma chance aí. Seedras. Olha só esse Shadow Ball, cara. Que ridículo. 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 Beleza. Matamos o Seedra. Eu ia chamar de Kingdra. Cara, gente. Tá ridículo. Ridículo. Esse é o poder do meta nesse jogo? Esse é o poder do meta nesse jogo? Esse é o poder do meta. Vamos ver como vamos sair com o Pidiot agora. Gente, esse é o poder... Vamos ver com esses Guts pra cima de mim que não vai colar. Agora. E o Mashup só tá dando o Bull Cup. Eu não tô usando o Submission. Em nenhum momento. Olha só que ridículo. Esse é o poder do meta. Esse é o poder do meta. Nossa. Doeu, hein? Mas só um pouco. Porque eu estou com o Bull Cup. Dá licença. Nossa. Agora doeu de verdade. Blastóis. Vamos recuperar aí, hein? Beleza. Recuperando. Recuperando. Calma. Calma. Ih, agora somos três doldrios. Será que vamos ajudar bem agora com o poder do meta? Poder do meta, meus amigos. Poder do meta. Meu Deus. Parece que não tá dando muito certo, não. Vamos meter o pé um pouco. Beleza. Hum, o Mashup morreu. Vamos ter que dar uma metidinha de pé agora. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Calma, calma, calma. Calma, eu. Meu Deus. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Uh, droga. Uh, Blastóis. Isso foi. O Mashup tem que reviver logo, cara. A gente matou um doldrio? É isso mesmo? Cara, eu não sei mais como tá a minha situação agora. Eu realmente não sei. Eu realmente matei um doldrio? É sério isso? Uau. Meu Deus. Tá séria a minha situação agora. Minha situação tá muito séria. Sebe de pé! Hum, Mashup morreu de novo. Mas tudo bem. Eu acho que agora... Bora, 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 bora. Seriedade, gente. Seriedade. Hum. Não, não. Ui, que Deus. Mashup. Mashup. Droga. Foge, foge. Mas, olha. Deixa eu te falar. Foi quase, hein, gente. Foi quase. Uau. 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 Esse é o poder do Meta? Esse é o poder... Olha o quão próximo estávamos de vencer, gente. Ridículo. Ridículo. Cara, o poder do Meta é muito ridículo. É muito ridículo, né? Vamos de novo. Eu tô confiante agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu devia ter um Pokémon elétrico pra poder... Né? Enfim, eu não tenho. Eu tenho... Na verdade eu tenho o Raichu, mas... Ele não tá... Num nível bom pra poder ser usado. Nesse ponto do jogo, então... É, eu acho que eu abortei a ideia. Esse pediote tá enchendo o saco, hein? Só spamando o Bokap. Tô nem aí. Droga, errei. Cara, um golpezão daquele errei. Pode ir. Agora eu vou acertar. Puta merda. Não pegou ninguém. Meu Deus. Nossa, uns passarinhos que a gente tem que enfrentar. Beleza. Match waterfall em geral. Beleza. Shadow bomb, shadow bomb. Boa. E agora o pediote. Agora o bagulho vai ficar louco. Deixa eu dar um bolzinho nele. Doeu, hein? Doeu, hein? Vai, 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 vai. Ah, droga. Vai, mata, mata. Isso. Agora são os dodrios agora. Vamos lá, vamos lá. Seriedade. Tô sentindo que agora vai, hein? Vai, vai, vai. Tô preparado, hein? Show, show. Match pair, match pair, match pair, match pair, match pair. Waterfall. Boa. Match pair. Match pair. Match pair. Match pair. Match pair. Beleza. Sai daí, sai daí. Vai, vai. Isso. Boa, garotos. Vai, shadow bomb, shadow bomb. Cara, que zona que virou o campo de batalha. Ai, mas Shep tá morrendo. Ai, meu Deus. Ai. Eu não sei o que significam esses golpes deles, cara. Match pair. Match pair. Match pair. Match pair. Ah, mas Shep morreu. Mas pelo menos a gente ganhou o bowl cap, né? Não. Quer dizer, metade do efeito a gente ganhou, mas... Bom, matamos um Dodrio. Agora a situação tá meio complicada. Hum, mas Shep, o Alakazan morreu. Que aí, agora a gente tá sem defesa. Para de enfrentar eles. Eu não quero enfrentá-los. Não. Ai, meu Deus. Nossa, a situação tá muito crítica. Droga. Hum, a Shep vaza. Hum, Alakazan reviveu. Ah. Beleza. Mais um Dodrio morreu. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Poder do meta. Poder do meta. Poder do meta. Poder do meta. Não. Não, 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 não. Mete pé, mete pé, mete pé. Calma, 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 calma. Meu Deus. Tô com muito medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Poder do meta. Poder do meta. Poder do puta. Uff. Uff. Caralho. Nossa, não acredito. Esse é o poder do meta, então. Uau. Quem diria, hein. Episódio 30, gente. Conseguimos. Vamos enfrentar o chefe. Mas no próximo vídeo, porque cara. Sério. Foram altas emoções agora. Cara, esse vai ser meu time agora, hein. Tô sentindo que esse vai ser meu time. Próximo vídeo, vocês vão ver o que vai acontecer enfrentando o chefe. Será que vamos conseguir passar da última ilha? Vamos te descobrir. Falou, valeu e tchau. Fui.